Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do AutoCAD 2016 e esta lição vai servir para falarmos sobre a ajuda, ou em inglês, help. Antes de vos mostrar aquela que eu considero a fonte principal de ajuda quando é necessário, gostava de vos direcionar para este tab de entrada, o tab Start, onde temos aqui já uma fonte de informação muito importante, depois temos aqui toda uma série de vídeos que eles chamam de Getting Started, portanto vai-vos dar uma introdução aos tópicos principais de entrada no AutoCAD, para quem está num nível ainda muito básico, e depois temos aqui mais uma coleção de vídeos também sobre questões específicas. Há aqui uma série interessante de vídeos a consultar. Claro que depois há também aqui algumas dicas, aqui alguns recursos também online, e com a certeza que todos vós, se procurarem um pouco na net, conseguirão encontrar blogs de discussão, fóruns e sites a mostrar todo o tipo de comandos e a explicar dúvidas, embora tenham que ter algum cuidado com a informação que recebem, porque também de facto há muita desinformação, há muitos sites que não têm informação correta. Bom, mas além destas fontes possíveis de informação em termos de ajuda, existe aquele que eu considero a fonte principal e mais importante de ajuda, que corresponde a este íconezinho aqui assim, que nos permite ter acesso ao cheiro help do software, isto chama-se Infocenter. Portanto, quando eu clico, abro-me aqui uma janela de help, e eu posso clicar um comando, por exemplo, vou clicar o comando line, vou fazer enter, podia depois, claro, filtrar isto por alguns modos, não acho que seja particularmente interessante neste momento, mas sob o comando linha aparece-me aqui uma ajuda, onde me é mostrado uma descrição daquilo que o comando faz, aparece-me aqui uma pequena infografia sobre a ordem de clique para executar o comando, e quais são os prompts, portanto, quais são as mensagens que vão surgir na linha de comandos e o que é que cada uma delas pretende do utilizador. Portanto, está bastante interessante, temos aqui mais uns esquemas sobre a ordem de clique a explicar esta mecânica para este comando em particular, com as respectivas opções, no caso, a opção close e a opção undo, com aquilo que é possível fazer em cada uma destas opções. E depois temos também conceitos relacionados, não só com o comando, mas com as coisas que andam um bocadinho ao redor, e a mesma coisa para tarefas. Penso que isto, e na minha opinião, deve ser a fonte principal de todos vós em caso de necessidade, porque este fecheiro ELP corresponde, de facto, à informação oficial da Autodesk, portanto, a informação que está revista está correta, ao contrário daquilo que podem encontrar pela net. Se tiverem a capacidade de conseguir filtrar essa informação que vão ver a outros sítios na net, muito bem, caso contrário, tenham algum cuidado com aquilo que vão lá buscar.